Olha a minha cara, eu vou roubendo. Vamos lá, eu vou roubendo. Vamos aqui, já é. Que gatinho, ó. Minha cabritinha, meu Deus, eu tô pequenininho. Ai, eu vou parar com um garim. É bonitinho, né? É. Cabrinha parida. Ali tem o Leobodner e outra cabrinha parida com dois. Leobodner, lá na frente. Aqui, galera. Pra quem tá chegando agora, aqui é a casa da mãe de Raquel, né, Raquel? Uhum. É assim. Tá com água? É, aí. Barreiro. Uma água. E aí, Márcio, tá fazendo o que aí? Tem vaca, não é? Tem vaca, não é? Pé de Pitomba. Raquel já vai pra lá de Pitomba. Raquel é a Maria Pitomba. Doida pro Pitomba. Não gosto desse, não. O que é o Pitomba? Olha, o Pitomba. Olha, o Pitomba. Olha, o Pitomba. Tá segurando ele. Olha o Pitomba ali embaixo, mãe, olha. Olha. O ovo de galinha. Cadê? Mostra aqui, galera. Tem. Aí. Vai derrubar você. Aqui é Pitomba, galera. Tá botando. É. Abre ela pro pessoal ver. Entrega a sua mão e o ovo. Aqui, pai. E aí, bonitão. É. Olha. Meu garoto. Mas eu não é meu garoto. Olha, olha. Sai, sai. Ai, está agora. Olha. Pula. Sai, sai. Sai, bonitão. Pula. 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 Lá. Lá, hein, João. Lá. Lá. Pula. 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 Não, não, pai. Você não machuca o Pitomba. Olha, pai. Olha, também é bonzinho. Oxi. Deixa eu ver aqui, galera. Se páreira aqui encheu também. Deixa eu ver aqui. Eita. Encheu. Maravilha, ó. Maravilha. Maravilha, ó. Maravilha, ó. lua aparecendo aqui de dia tem um roçado de milho é isso aí pessoal umas imagens aqui pra vocês na casa da vó de jão pedro da minha sogra tá cheio tem as éguas também que a gente andava, a gente nunca mais andou nela minha raca tá torando a pitomba, hoje não janta graças a deus olha que maravilha, só que eu mandar meus botar uma mesa aqui ó se fosse lá em carro já tinha botado, nesse lado aqui mexe com gato não João João Pedro, eu falei pra não mexer com gato, deixa ele em paz um pato aqui ó outro pato e aqui os tenebreu uma franga de perua né, ou não, é de galinha não, não é de oxe Maria, parece uma de perua é parece sim ó o gogó do sol pé de mamão tá regado Raquel, olha coisa linda, bem teço isso aí é o que, isso da frente? colônia colônia, serve pra fazer o que? eita Raquel das plantas medicinais, olha eita, pra mim eu já tô vendo o pessoal chegando nesse vídeo dizendo eita, olha, Raquel apareceu e ela fala bolha de sabão bolha de sabão ah, eu fazia também peguei isso aqui uma vez eu entrei lá no rio Pojuca saí no rio Tietê, só por baixo d'água, só mergulhando olha, coisa linda aqui Raquel, olha vem ver, olha pessoal, Raquel gosta aqui, olha vem cá Raquel correu, olha fala amigão invadi, olha olha o vaqueiro o vaqueiro misto chegando Fabiana quer que não trouxesse o cavalo pra eu tirar nele no cavalo cara com tudo, que eu tinha botado ele no cavalo sozinho fui, comprei comprei pouco, comprei oito foi, tem que vender, acho que é bom papão olha, Maris, comprei o outro bicho, virou fazendeira, Maurinho, agora foi não, comprei, comprei dois não vai ser? foi fez essa carne é irmão e sobrinho quer mil real nisso aí, Fabiana, pra não ver nenhum dinheiro nele mais? se quiser, eu dou olha, João fazendo a festa aí, olha ei, cuidado não derrubar, pai, fica correndo com ele não, pra não derrubar meu Deus papão papão direitinho, mano, quebra a mão dele tá bom, solte ele João Pedro, bota ele no chão, bota ele não, isso não é pra machucar não esse aí tá mais novinho, né João Pedro solte ele, que ele tá muito novinho agora, a sua fizer isso, em um velho e elejeita, né não, ele bebe uma madeira, não ele é louco, ele também só bebe uma madeira, não você botou o meu menino pra pegar, pra tirar a foto, não é o Dan? só bebe uma madeira quer dizer isso mesmo? Geraldo mas os meninos vêm mas não tem não, né vem, pai, sempre mais Geraldo, vem esses dias pra cá vem, vem sempre a mãe tá aí pera, fofura é brabo, quer dar milho olha aí, o gado, o gado da Dan, né isso aqui é o de milho quer quatro mil nele, milho, só agora pra tu não ver nem ele, nem o dinheiro quiser, andou e aí, pessoal eu compro o gado assim, ó, milho, só pra ele não ver nem o gado, nem o dinheiro mais eu pago caro olha o BTV lá perto do, da vaca, qual é? é o BTV ou não? o BTV ali, né, meus, embaixo? é, é o BTV tem um ali, não só ele, eu vou, ele lá no chifre, vai ó, o chifre lá no chifre só tem um futeu de oceiro, só tem um futeu de oceiro, você sabe o rádio dele? o que? doce, eu tô com o filhinho, só com o feitinho, nós gostamos de oceiro, que ele gosta, né? ah tem que ter esse cabeção pra ele olha aí, pessoal, parece com o Raquel, não, e aí parece eu sou mais Raquel, não vou negar não parece não que eu tô acabado, né, mãe? tá acabado não, negão, tá usado tá acabado perguntando ao pessoal assim, milho, parece com o Raquel ele disse, não parece muito não que eu tô acabado isso, tá acabado não, tá usado foi Fabiana que te usou a mulher rezou como eu dei uma melhorada boa eu sei, eu sei rezar também a mulher que tem, vai, bota pra Serra Negra pensa na mulher pra rezar é, tem um rezadeiro bom ele reza bom você deve tacar o cara da bicho doce, repara você só faz uma tija seca, a rampa arrancada, repara lascou a terra, sem cada bicho por isso aqui dentro é bonito, né, pai? é olha como ele rafio, repara mas, rapaz, sem cada bicho tá vendo ele sem cada bicho tem, não, tem uma porra, né ó, milho, que cara é esse? é aquele de São Tomé ou não? é São Tomé, é o melhor que tem tu vai ver quando arrancar, pra dar pra lá é, pede de quiabas olha pra você, tu vai ver corretão boa pede de quiabas e quando nem já botaram é, tá florado já tá fazendo as coisas com água tá tudo lascado ó, aí um milho, que bota da mão tem lucro, nem viss ó, aí tá rachando.. ó, aí mesmo, que tê desce é, tá tudo, tá tudo estalado Painel com medo de casca, repara olha, olha, pede de deus o que é rafio? óh é, é bota vem com cada estalão vem aquele batata, né, pai? foi o que, me isso, foi aguada ou pela chuva, mesmo? chuva já destruiu, mano naquele tempo que eu errei pra você, já me derrô quase, que ela endou depois, sabe o que aconteceu? Eu agora no verão, as cabras de rio daqui dentro, o meu ramo acabou. Tá de olho, hein? Pô, se o meu é a terra aí. Ah, mas o meu é a terra aí. Ah, melancia também, ué. Ah, racinou a terra toda ali. O que é que tem aqui, Raquel? É assim, rapaz? É assim, rapaz. Vai, Nilce, era para ter trazido a balança ontem, rapaz, para pesar. Mas é boca aberta. Olha, eu comprei uma balança daquela, pequenininha. Eu vou ver quanto foi ela, quando tu for lá eu pergunto isso, para ver se tu vai adivinhar. Ela pesa até 10 quilos, bem baratinho, né Raquel? Tem duas, viu? Tem uma pequenininha, ela pesa até 7 quilos, para pesar no retrato, somar toda, né? E tem a outra, que é até 10 quilos. Não tem a outra, não é, Maurício? Nem estou sem celular, não é, Maurício? Nem estou sem celular, não é, Maurício? Como é que ele filmasse? Eu ia filmar aqui. Mostrei. Olha a outra maninha aqui. Que? Visse? Ele ia filmar, como é que, mais, 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 não sei se a Maurício tivesse vindo, mas ele ia filmar. Maré, o que eu disse? Boca aberta. Maré, a boca aberta. Mas, agora eu sei lá, não, 10 quilos vão. O que é esse, negão? Não é, não é. Vamos matar para não filmar, né? Se o marido tivesse, não. Se o marido tivesse, não. Ele até foi trabalhar. Tá rachando todinho, ué. Qual mesmo esse capim é esse? É um mineirão, hein? É, do roxo, é. Tem coi por aí, não, pai? Tem, tem mais. Ó a vache de capim aí. Mas, pai. Quero comer essa cobra, negão. Aí, ele andava, cagava ele. Ele tava parindo. Ali o fim, sabe? Eu vim tirar a capim aí. O rolo de coba assim é para engolir os coelhos. Eu fui matar ele. Ele tentava matar ele. E os dois coelhos é para engolir a mãe. É isso, negão. A bichinha da cobra, negão. Deu oé. Deu oé. A cobra matou os coelhos, negão. Não, ué. Não, ué. Não, ué. Não, ué. Não, ué. É aquela choninhada de ovo, ué. É. E comer, eu gosto de comer essa. Eu não gostava. Eu não gostava, porque eles falavam muito para os outros comer ovos. Pôr em uma blusa, não. Eu tenho ovos ali. Esse ovos ali já põe. Ela comprou um frango de galo antes, o menino pôde trazer, pegava de noite e não pegou. Foi? Foi. O branco elas têm. Olha a bapai. Pô, o bicho furou ali, repare ali. Olha a bapai. Pô, o bicho furou ali, repare ali. A bapai tá carregada. A bapai tá carregada. A bapai tá carregada, hein? Tá. Já há quanto tempo nós estamos com a bapai? Um dia, né? Demora. Tem a recebação, né, Mali? Tem. Fui não, mas nunca mais tive tempo. Não. Acabou sim. A colônia é boa. Não, mas nunca mais tava… É! É o caminho que ela foi. Todo aqui só tava meio, né. Pra contar o que você tá Tchau, tchau. Tchau.